Autor do clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, o escritor e jornalista Lima Barreto nascia no dia 13 de maio de 1881, no Rio de Janeiro. Apesar de ser mulato em um país que acabará de abolir oficialmente a escravatura, ele teve acesso a uma boa educação. Sua mãe morreu morreu cedo, e o padrinho de Lima Barreto, o visconde de ouro preto, pagou por sua educação. Em 1904, contudo, teve que abandonar os estudos para sustentar os irmãos, pois se seu pai começou a ter acessos de loucura. Lima Barreto entrou por concurso no Ministério da Guerra, encarregado de fazer cópias, registros e correspondências. Ao mesmo tempo, também colaborava com vários jornais e revistas. Em 1909, fez sua estreia como escritor de ficção com romance e recordações do escrivão Isaías Caminha, recheado de traços autobiográficos. Em seus textos, Lima Barreto sempre criticou a sociedade brasileira, que, na sua visão, é preconceituosa e hipócrita. Em 1911, publicou Triste Fim de Policarpo Quaresma, em formato de folhetins, no Jornal do Comércio, do Rio. Lima Barreto teve que conviver com críticos que desaprovavam seu texto por conta do uso do português mais coloquial, típico da imprensa. Contudo, sua forma de escrever influenciou os escritores modernistas. Na sua obra prevalece a temática social, privilegiando pobres e boêmios. O escritor convivia com o vício do alcoolismo e com internações psiquiátricas, já que sofria com crises fortes de depressão, que o levaram à morte precoce aos 41 anos, no dia 1º de novembro de 1922, no Rio de Janeiro.